A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL archai A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há uma coisa? Sim, é uma coisa? Não, não há nada. Não há nada ouro. A gente vê isso. Eu quero dizer que estou aqui. Eu estou aqui em Hino. Eu estou aqui. Eu estou aqui uma coisa que eu tenho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí Não, eu não acho que ele não falar que não é isso. Então, as vezes que ele não quer que ele tenha seu nome, pela minha honra, nesse momento, é o que ele vai lutar e ele virar aquele que ele sabe. Já estou na minha honra, ele não quer que ele seja esse homem, ele não quer que ele tenha sucesso. Ele tem que estar positive. Amém. 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 e osAndalus têm os irmãos de Bouns. Os algodãos são fechados que estão fechados longe. Os irmãos Dias estão nos ouvindo. É isso que eles não estão bocados. A Câmara de Bouns, A Câmara de Bouns. A Câmara de Bouns. Os irmãos são fechados. E aí 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 E aí